Aqui também, que é só ter mais, tem outra paineira também, que ela é cheia de espinho. Olha que espinho, rapaz, que coisa que a natureza faz que a gente não consegue entender. Quem é que vai subir num pé de árvore dessa aqui? A gente vai se estrepar todinho. Ó, um gatinho, eu não ajudo, meu Deus. Só Deus. Que coisa horrível, gente. Coisa natural, coisa linda, aliás. Olha o tamanho do espinho que tem essa paineira aqui. Dá uma olhada a quantidade de espinho que tem. Parece uma ponte de um jacaré. Não sei nem como comparar essa espécie aqui, dessa planta aqui. Mas tudo é coisa da natureza. E só Deus sabe por que que ela nasceu desse jeito e por que que ela é assim. Tá aí mais um vídeo pra você, pessoal da natureza, que foi feito pra você ver. Gesso Lopes, nascimento. Beijo das plantas. Preserve a natureza e ame tudo aquilo que tá ao seu redor, porque todo Deus o criou. Um abraço. Fica com Deus. Assinado Gesso Lopes, nascimento. Beijo das plantas. Tchau. Tchau. Tchau.